Sejam bem-vindos ao canal de Mirada, porque a partida só termina quando o juiz habita. E hoje estamos em um ângulo aqui diferente no canal para fazer um novo quadro que vai falar sobre os jornalistas e os meios de comunicação de países estrangeiros onde times desse país mandam jogar contra times brasileiros. Por exemplo, hoje vamos a falar sobre a empresa argentina, o que está falando sobre a partida que vai disputar internacional contra a Boca Juniors, que vai disputar Libertadores nas oitavas de final, agora no final desse mês de novembro. Se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, por favor, façam saber aqui nos comentários, já deixam o like e se inscrevam no canal. Bora assistir! Ainda está na grande área, rabisco, pé direito, bateu para o gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! E agora vamos a começar com o jornal Olé, o mais importante jornal esportivo da Argentina, obviamente para ver o que eles acham, o que eles pensam sobre a partida da Libertadores pelas oitavas de final contra o Internacional. Obviamente, de falar antes de começar a ler essas matérias, que há poucas informações porque agora o foco são as eliminatórias. Mas se vocês querem que eu repita esse quadro mais pertinho da hora, dá para saber se tem jogadores machucados, o que eles acham, se começou o medo, ou se respeitam ou não respeitam ao Internacional, por favor, coloquem aqui nos comentários. Então, vamos a começar com uma matéria que não é tão antiga em termos de cronologia, mas muito antiga no que respeita a realidade hoje em dia dessa partida entre o Inter e Boca. porque, como vocês podem ver, no dia 26 do mês passado, ou seja, há escasos que, 18, 20 dias, estava, obviamente, o Coldete na Internacional, na Internacional, e assim titulava o jornal Olé. Assim joga o Inter de Coldete. E eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero que vocês vejam com que tipo de qualidade o Jornal Argentino analisa o jogo dos times com que vai a jogar. Como vocês podem ver, aqui vai começar a falar sobre as tácticas. A cidade do Coldete, o Coldete leva 10 meses para o Inter de Porto Alegre, e, mais além do que ele está jogando pelo Brasileirão, também está classificado para as oitavas de final da Taça Libertadores. Aqui vai fazendo uma comparação com os modelos que ele jogava, tanto o Racing como o Rossário Central lá na Argentina, como vocês podem ver aqui. Rossário Central e o Racing falando que tem uma vocação protagônica, ofensiva, e que a forma de jogo, pelo geral, era de 4-1-3-2. Se vocês veem, não vou dar muita volta aqui, porque como vocês sabem, o Coldete já foi para o Celta, e agora vocês têm ao querido, velho e conhecido, Abel. Por favor, coloquem nos comentários o que vocês acham de Abel ser o novo treinador do Inter, agora, com muito carinho e com muita calma. Sendo fortes, mas sem gingar, pelo amor de Deus. Então, aqui, como vocês veem, ele faz toda uma análise estática com vídeos, onde estão os jogadores, tudo, tudo, vai explicando movimentações, o que tem que fazer. Olha só o que o trabalho jornalístico na Argentina para saber como joga o time rival para se preparar para a Libertadores. Olha tudo o que é isso. Mas, Coldete foi embora, então, tchau, matéria. Outra matéria que foi levantada ao mesmo dia, que também ficou velha, é sobre, como vocês podem ver, Coldete também, como está o historial entre Boca e Coldete. E aqui eles faziam, o dia 26 do 10, uma comparação com todos os números das partidas que tinham jogado o treinador argentino, tanto com o Procedor Central como com o Clássico. E, obviamente, agora, começando com o Internacional, como vocês puderam, uma análise de todas as partidas que Coldete, como treinador, enfrentou a Boca. Com números muito, muito, muito interessantes, principalmente na sua época em Brássico. Mas, não nos interessa. E agora vamos à última matéria, feita ao 11 do 11, agora, há pouquinhos dias. Na realidade, ontem. E o que ele está destacando o jornal. Então, torcedores colorados, torcedores do Inter, fiquem ligados, porque, como vocês puderam ver nas outras matérias, por mais que ficassem antigas, pelo fato de Coldete ter saído do time, e essas informações terem ficado antigas, ele já está de olho no novo treinador e nos resultados do Inter. Como vocês podem ver, aqui fala, perderam Inter e Flamengo, rivais de Boca e Racing da Libertadores. Obviamente, aqui é uma matéria englobando os dois times que vão enfrentar times brasileiros na Passa Libertadores. Vamos ler por cima, bem rapidinho. Tras a saída de Coldete e Torrid, o Colorado perdeu 1 a 0 frente ao América Mineiro, por enquanto, o Flamengo, no debut do Rogério Sennin, como do NDT, perdeu 2 a 1. Pronto. Uma semana revolucionada, viveram Inter e Flamengo, rivais de Boca e Racing, por otadas de final da Taça Libertadores, traz a renúncia de Eduardo Coldete, que já se foi para o Celta. E, obviamente, a Domílio aqui não importa. O Inter perdeu como local 1 a 0 ante a América Mineiro e Flávio Rogério Sennin caiu também em casa 2 a 1. Olhe! O time de Abel Braga, aquele treinador que em 2012 quebrou com o invicto de 36 partidas que tinha o Boca de Falcione, fez sua apresentação e nem nombrou ao time de Boca, russo, obviamente, o treinador de Boca. Terá várias coisas que ajustar depois de ter perdido pela mínima diferença em casa com um gol de Rodolfo aos 13 minutos do primeiro tempo. Vitor Cuesta foi titular, obviamente, eles vão destacar os jogadores argentinos. E da Lissandro ingressou ou entrou, faltando 20 minutos para o final da partida. E, obviamente, depois vai falar do Flamengo. Isso não interessa para os torcedores do Internacional. Então, como vocês poderiam estar assistindo, hoje, vocês chegaram já de ontem, dia 11 de novembro, já o Jornal Argentino está de olho nos resultados e quem trocou de treinador e todas as movimentações. Então, já estão ligados que Abel Braga, quem é Abel Braga, já estão ligados que o time começou a perder e já estão ligados que veio uma partida extremamente importante, tanto para a Boca como para o Internacional, uma das partidas mais bonitas que vamos ter nessa Libertadores de lição 2020. Então, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam desse análise bem detalhado ao começo de Coldet e agora destacando a partida que perdeu lá no Rio Grande do Sul e o que vocês acham sobre o novo treinador que está agora no Internacional. Coloquem nos comentários se vocês gostaram dessa sessão e se vocês querem que eu fale mais lento, porque eu estou bastante empolgado, se precisar de uma leitura mais lenta. Obviamente, tem um monte de vídeos aqui falando sobre o Internacional, muito interessantes para assistir. Se inscrevam no canal, deixem nos comentários e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.